Muita qualidade. O Vitor Roque é uma incógnita, são 17 anos, gente. Não é um jogador, ainda tem dificuldades em alguns trabalhos técnicos, porque ele com 15 era profissional. Então ele não aprendeu algumas coisas, então de vez em quando nós nos treinamentos paramos uma jogada, esse cabeceio tem que ser direcionado dessa forma, coisa que se faz no Júnior, mas ele tem uma vontade tão grande, tem uma qualidade tão grande que ele supera tudo isso e ele vai se tornar um dos maiores jogadores que nós teremos pela frente. Ele é novo, ainda tem que aprender algumas coisas. Como pessoa ele já aprendeu bastante, já sofreu um pouco e aprendeu. Mas como jogador ainda é um jogador que tem muita qualidade, mas muito a aprender, porque não vivenciou nada no Júnior, no Juvenil e coisa e tal. Então a gente vai fazendo o que pode, vamos dando a ele um pouco da nossa experiência, um pouco da experiência da comissão técnica e ele vai fazendo por merecer oportunidades e hoje foi importante pelos dois gols, por tudo aquilo que participou. Mas ele ainda vai evoluir muito mais, não só comigo, mas com outras pessoas, com outros técnicos que terá pela frente e vai ser um grande jogador. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.